Olá amigos, eu sou Henrique Villela, sou professor de ortodontia e hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês a correção de uma classe 3 utilizando o sistema de aparelhos autoligáveis associados aos parafusos extra-alveolares na mandíbula. Os parafusos podem ser intra- e extra-alveolares e é muito importante que vocês saibam que os parafusos intra-alveolares eles são feitos de titânio e os parafusos extra-alveolares de aço. Por que isso é importante? Porque na instalação da mandíbula nós vamos fazer a instalação desses dispositivos no osso muito cortical e é importante que durante o processo de instalação você utilize um parafuso de aço de maior diâmetro e que possibilite a instalação desse dispositivo no osso cortical. A instalação dos parafusos intra-alveolares são mais horizontais e os extra-alveolares são um pouco mais verticais e além disso são em zonas diferentes. Então na mandíbula normalmente quando nós utilizamos parafusos intra-alveolares nós colocamos entre o primeiro molar inferior e o segundo pré-molar. Já os parafusos extra-alveolares eles são instalados entre o primeiro e o segundo molar porque nesta área nós temos uma disponibilidade óssea maior que permite a instalação desses parafusos mais verticais. Então nesses cortes tomográficos você pode observar que é possível fazer a instalação dos parafusos extra-alveolares apenas em regiões onde eu tenho maior disponibilidade óssea chamado shelf mandibular que shelf em inglês é prateleira. Então nós temos que ter essa disponibilidade óssea para que nós efetuemos essa instalação mais vertical. E qual a vantagem disso? A vantagem é que você pode movimentar livremente os dentes sem que o parafuso seja um empecilho para esta movimentação. Então neste corte deste desenho observe que o parafuso fica longe da raiz do molar possibilitando desta forma uma retração do arco inferior por completo. E é assim que nós podemos tratar a classe 3 de magnitude moderada onde nós podemos compensar esta relação de classe 3 distalizando o arco inferior. Desta forma eu vou mostrar um caso clínico de classe 3 onde o paciente tem um padrão 3 facial então nós temos uma tendência mordida aberta, uma classe 3 no arco inferior favorável à distalização de todos os dentes no arco inferior. E a pergunta é em que momento é melhor colocar esses parafusos? Nesta fase inicial ou numa fase um pouquinho intermediária após o nivelamento e alinhamento do arco? É importante que vocês saibam que nessa situação clínica você já pode fazer a instalação dos parafusos extraviolares já no segundo arco de alinhamento. Então o primeiro é o 014, já no segundo fio 018 são instalados dois parafusos, um de cada lado entre o primeiro e o segundo molar de maneira bivertical na região chamada de shelf mandibular para que seja feita a retração de todo o arco inferior na possibilidade desta correção em uma fase única. Essa estratégia é muito boa porque nós podemos distalizar todo o arco de maneira muito precoce. Com isso pulamos etapas do tratamento. Não é necessário chegar no fio retangular de aço para iniciar a retração. Quando você já chega num fio mais pesado, num fio de maior calibre, nos fios termoativados 18, 19 por 25 termoativado, praticamente a correção da classe 3 já se deu. E quando você chega num fio de aço, a sua classe 3 já está resolvida. Isto é muito importante porque conseguimos corrigir a classe 3 de maneira precoce. Ao se chegar no fio de aço, nós já temos a correção praticamente da relação antero-posterior. Então essa dica é boa. Inicie o tratamento da classe 3 com parafusos estroveolares, só que de maneira mais precoce. Coloque os parafusos estroveolares para trabalhar já no segundo arco de alinhamento, no fio 018 termoativado. Fica aqui esta dica na correção das classes 3. Espero vocês nos próximos vídeos com mais dicas clínicas. Aproveitem. Façam bom uso dessas dicas. Aproveitem. 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 Obrigado.